Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que a maravilhosa graça de Jesus seja contigo, com teu coração, nessa manhã, neste domingo abençoado. Que quem vos fala é o Pastor Fabiano, com mais uma oração da manhã, para abençoar a tua vida, com mais uma palavra de Deus, para te fortalecer, te dar esperança, gerar fé no teu coração, e assim as promessas de Deus. Que as promessas de Deus venham se cumprir, na tua vida. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, diz assim, Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, minha irmã, se você faz parte da igreja de Jesus, santificada, separada, comprada, do próprio sangue do Cordeiro de Deus, A palavra de hoje diz que as portas do inferno não vão prevalecer diante de você, não se sustentarão, não ficarão de pé. Tudo que vier contra você, cairá por terra, porque a igreja de Jesus é vitoriosa. E portas que o diabo fechou serão abertas, em nome de Jesus, portas que o maligno quer abrir, de destruição, para conduzir à perdição. A cova serão fechadas, em nome do Senhor Jesus, e você entrará com alegria, somente nas portas, pelas portas, do reino de Deus. A bênção do Senhor, saindo do inferno, das trevas, para a maravilhosa luz de Jesus. Já coloca aí nos comentários, essas portas do inferno, não prevalecerão contra mim. Essas portas do inferno, não prevalecerão contra mim. Nós somos vitoriosos, meus irmãos. Já se inscrevam aí no canal, dê o teu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, deixa também o teu pedido de oração. Diz pra nós qual é a porta que você quer que abra, que o inimigo fechou. Diz pra nós qual é a porta que você quer que seja fechada, e o inimigo abriu. O nosso Deus tem poder pra fechar e pra abrir, e Ele deu esse poder pra nós, através da oração. Então deixa aí teu pedido, nós iremos interceder pela tua vida. Coloca algum testemunho também nos comentários, ou manda um WhatsApp pra nós. O número é 859911 5429 859911 5429 Voltando aqui pro texto, meus irmãos, no verso 19, diz assim, aqui em Mateus 16 E eu lhes darei as chaves do reino dos céus Que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus Aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus fala que está dando uma autoridade à sua igreja Essa palavra ligar significa prender ou amarrar E desligar significa soltar, desamarrar, desprender Quando portas do inferno se fecharem contra nós A porta da falta de emprego, da falta de prosperidade As portas da bênção que o maligno conseguir fechar Nós temos, meus irmãos, as chaves do reino dos céus Que abre qualquer porta, no céu ou na terra Porque o céu tem autoridade aqui sobre a terra E toda vez que nós oramos aqui na terra, de acordo com a vontade dos céus Jesus disse Será feito O que você ligar, amarrar, prender na terra Terá sido ligado nos céus Ou seja, o céu vai trabalhar para amarrar Mas também o que você liberar, desligar, desamarrar, abrir na terra O céu também vai trabalhar para desligar É o que o nosso Senhor está falando, meus irmãos Que autoridade maravilhosa Que as portas que estejam abertas na tua vida Sejam as portas da bênção dos céus E que toda a porta do inferno caia por terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Que as portas das doenças Que te prendem num cativeiro Sejam quebradas nesse momento E você seja curado Liberto Como a sogra de Pedro Que estava com febre prostrada em uma cama E o Senhor Jesus tocou nela A curou Ela se levantou E passou a servir Jesus Que assim seja contigo também Que o Senhor te liberte Que o Senhor te liberte Do vício Abrindo as portas Para você sair desse vício E depois de sair Que ela fique fechada Para sempre Para nunca mais você entrar Que portas do pecado Sejam destravadas Você saia E depois o Senhor tranque Em nome de Jesus Que o Senhor Jesus feche na tua vida Te libertando E que Ele feche todas as portas De pecado De iniquidade De vício Te conduzindo A uma libertação Plena Em nome do Senhor Jesus Segure essa autoridade Segure essa bênção Que o Senhor te dá Ele diz pra você As portas do inferno Não vão prevalecer Contra você E agora meus irmãos Possuímos também Essas chaves Que abre e fecha Não somente portas do inferno Mas também Abre os portais Dos céus Para nos abençoar Que o Senhor te abençoe Coloque aí Diga qual é a porta Que o Senhor Que você quer Que o Senhor Abra Ele está dizendo Meus irmãos As chaves Estão em nossas mãos Pedro aqui Representa a igreja E a ele O Senhor disse Te dou o pelo E eu lhe darei As chaves Do reino Dos céus O Senhor Está nos dando Meus irmãos Esse poder E autoridade Para que a gente Exerça Essa autoridade Aqui na terra Para libertar Os cativos E também Para abrir As portas Dos céus Para que a transformação A vida nova E a bênção Do Senhor Venham chegar Em nossas vidas Quando o Senhor Abrir as portas Meus irmãos Façam como no Salmo 100 Que diz o seguinte Lá no verso 4 Entrem por suas portas Com ações de graças E nos seus atos Com hinos de louvor Rendam-lhe graças E bendigam o seu nome Claro que aqui O salmista cita As portas do templo Do local Onde o Israel Ia adorar a Deus Eles deviam entrar Com ação de graças A linguagem Do agradecimento Com hinos de louvor Rendendo graças E bendizendo o nome Do Senhor Mas eu quero aplicar Aqui meus irmãos As portas Que Deus Abrirá na tua vida Portas de bênção Então entra Agradecendo Entra Com louvor Entre Dando graças E bendizendo O santo nome De Jesus Porque ele abre a porta E ninguém Fecha Aleluia No salmo 145 Vai falar do reino Dos céus As chaves São lá do reino O reino de Deus Salmo 145 Verso 13 Diz O teu reino É um reino eterno E o teu domínio Subsiste Por todas as gerações O Senhor é fiel Em todas as suas palavras E santo Em todas as suas obras No verso 14 Continuou O Senhor sustém Todos os que vacilam E levanta Todos os que estão Prostrados Que o Senhor Te levante Em nome de Jesus Que você ao entrar Nas portas Do reino Dos céus O Senhor Venha te abençoar Porque esse reino É eterno Irmão Não terá fim Subsistirá Para sempre Porque o nosso Deus É fiel Nas suas palavras O que ele falou Vai se cumprir Essa porta se abrirá Ele é santo Em suas obras Ele é quem te sustenta Todos os dias Ele sustenta Aquele que está vacilando E se caiu Levanta Aquele que está prostrado Então fique de pé Meu irmão E minha irmã Nesse momento Diante da porta Que Deus abre Para você A porta da benção E seja Abençoado Em nome de Jesus Aqueles que estão Nos presídios Que sinceramente Se arrependeram De seus erros Seus pecados Suas falhas Seus crimes Seja lá Qual for Eu digo Não existe pecado Que o Senhor Não possa Perdoar E também Não existe Porta de prisão Nenhuma Seja De um presídio Literal Ou de uma prisão Espiritual Não existe portas Que o Senhor Não consiga Abrir Que essa porta Desse presídio Se abra Para você Entrar Sair dela E entrar Na porta Do reino De Deus Para uma nova Vida Em nome de Jesus Deixa eu orar Por vocês Meu Deus Em nome de Jesus Quero pedir a tua Benção Pai Sobre cada Amado de Deus E amada de Deus Que está me escutando Cada irmão Cada irmã Que a tua Benção Venha sobre eles Pai Em nome de Jesus Senhor Eu quero repreender Toda a ação maligna E que as portas Do inferno Meu Deus Eu caia por terra Em nome de Jesus Feche as portas Da morte Da ação De demônios Das obras De satanás Nesse momento Senhor Que essa pessoa Seja liberada Da prisão Se ela está presa Em nome de Jesus E essa porta Do inferno Seja fechada De uma vez Por todas Na vida dela Seja doença Seja a falta De prosperidade Seja O problema espiritual Seja uma porta Que se abriu Do inferno No casamento Que ela seja fechada E toda adultério Caia por terra E toda contenda No casal Caia por terra Toda briga na família Caia por terra Em nome de Jesus E que essas portas Sejam fechadas As portas do pecado Da iniquidade Do prazer No vício Que essa pessoa Tenha nojo Em nome de Jesus E receba Uma nova vida Que novas portas Se abram na vida dela De bênção familiar Saúde espiritual Saúde física A bênção financeira Em nome de Jesus E que essa pessoa Entre nessas portas Com alegria Com gratidão Com ações de graças Com o hino de louvor Bem dizendo O nome do Senhor Porque o teu reino Pai É eterno Nós escolhemos Entrar nas portas Do reino dos céus Que o reino dos céus Ave para nós Em nome de Jesus E nesse momento Nós usamos as chaves Que o Senhor nos deu Da oração Do louvor Da fé Para fechar portas Que tem que ser fechadas E entrar Nas portas de Deus Que devem ser abertas Para entrarmos Em nome de Jesus Obrigado meu Deus Tu és fiel Nas tuas palavras São fiéis O Senhor Meu Deus É quem nos sustenta E esse que está vacilando Seja sustentado Esse que caiu Seja levantado Perdoado Para a glória De Deus Em nome de Jesus Obrigado Senhor Muito obrigado Pai Recebe a nossa oração Nossa gratidão Em nome de Jesus Amém 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 Amém